Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que você esteja comigo, que está tudo ótimo. No vídeo de hoje eu vou trazer a parte 18 da história de... Já ia dizer, claro, ainda assim. Então eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Já sabem, pra eu saber se vocês gostaram, deixa o like, se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Pra quem não sabe, gente, eu apareço pra não dar direitos autorais, então esse eu reagindo, eu reajo a novela, o vídeo todo. Então se você não gosta, infelizmente, só dá pra ser assim porque eu não posso violar as leis do YouTube. E vamos pro vídeo. Eu tô tão feliz que você comprou esse apartamento pra sua madrinha, assim eu vou poder continuar visitando aqui. Poxa, feliz tô eu. Mas antes de mudar, não esquece, tem que fazer obra na cozinha, banheiro também, tem que checar, deixar, seu Sidney já me falou tudo, ele já me apresentou o síndico. A Cida rica desse jeito não comprou uma maçã igual as outras, não comprou um carro, sei lá. Tô realizando o meu maior sonho. Finalmente eu botei minha casa. Sempre que bater saudade, vocês podem ir visitar. E não dá corda não, hein, Cida? Ai, vamos descer? Vamos chamar isso. Ai, adivinha, madrinha? Nosso apartamento. O Rosário já me entregou as chaves. Ai, melhor, o tanto dinheiro que você tem, eu acho que dá pra você reformar aí bem, viu? Porque você sai gastando com joias e roupa. Cheguei. Me cidou comprando apartamento, meu Deus. Ai, sabe o que é melhor, madrinha? Comprei com dinheiro do meu trabalho. Nunca mais a gente vai ter que viver de favor. Você não existe, meu amor. E quando vai ser isso, Cida? Tanto dinheiro que ela tem, ela vai arrumar esse apartamento rapidinho. Eu tenho certeza que não vai demorar. Só tenho que fazer uma obra, mas vai ser bem rápido. Daqui a pouco a gente vai estar aqui. Ai, madrinha, a senhora precisa ver. Que gracinha. Já avisei a dolação. Não conte comigo pra dormir no serviço a partir do mês que vem. Nem trabalhar pra ser agente, a senhora vai mais. Valda também não tá podendo nem trabalhar. Fica querendo voltado. Tá trabalhando de graça em cada uma. Mas depois a gente fala sobre isso, tá, madrinha? Já tá com a chave na mão, Cida? Que legal. Quem diria, né, Elana? Outro dia eu era arrumadeira e hoje eu tenho o meu apartamento. Aí é um charme, você precisa ver. Você se reinventou, conquistando seu espaço. Sai disso não, viu? Porque ela não tira a faminha lá da cabeça. Aperta dele pra voltar pra lá. E você tá viajando o mundo, estudando inglês jurídico. Ixi. Vou falar nisso, eu tenho uma notícia pra você. Tô voltando pro Brasil. Semana que vem eu tô aí. Jura, Elana? Que maravilha. Vejo a hora de voltar. Te ver. Quem sabe é que no Brasil sua vida também não dá uma guinada. Tô maravilhosa, Cida, porque o coitado merece. Ele defendeu isso para que eu dê valor na ele também. Cida, mentira que tu tá falando com o meu irmão. Ele volta semana que vem. Saudade. Ai, que saudade. Manda um beijo pra todo mundo aí. Eu tenho que ir embora agora porque o doutor Alisson tá me esperando. Cida, vambora, menina. Que o camarão vai esfriar. Camarão, dia de semana. Parece que tem um ano que o Elana tá viajando. A Cida já voltou, já passou mais de tempo, ele não volta. Mas que que é isso, hein? Que chiqueza. Te mete. O Elana carmofota, né? Faz mesmo. Cida, eu sou tua amiga. Pode bater a real comigo. Tá feliz mesmo com a volta dele? Claro que eu tô, apanha. Mesmo? Eu pensei muito nesses dois meses. Passei a minha vida inteira dando valor pra pessoas que não mereciam. Não sei disso não, viu, mulher? Porque passa o tempo e você não esquece esse povo. Sempre toca no nome deles. Considerava o Sarmento minha família, Conrado um príncipe. Mas agora eu não sou mais boba, não. Só vou gostar de quem gosta de mim. Posso te garantir que ninguém nesse mundo gosta mais de tu que o meu irmão. É voar. Boa noite. Voar. Torço muito pra história de vocês dar certo. Eu também, viu? Porque ninguém merece ela voltar com Conrado, pelo amor de Deus. Eu sinto que eu tenho anos que me estresse. Boa noite, mãe. Ai, mãezinha. Minha vida mudou tanto que até eu custo acreditar. Só coisa boa me aconteceu. Agora eu vejo como eu era infeliz e não sabia. Ai, hoje eu peguei as chaves da minha primeira casa. Gente, eu também já tentei ter um diário. Só que eu desistia com dois dias depois. A emoção saia no primeiro dia. Um lugar só pra mim. A carreira de cantora tá bombando. E eu ganhei duas irmãs. Não a nojenta e entojada. A Penha e a Rosário. E eu acho que, finalmente, encontrei meu príncipe encantado. É, gente. Pelo jeito, Cida tá apaixonada e esquecendo Conrado. Eu sei que é melhor pra mim. Graças ao bom Deus, as minhas clientes não me abandonaram nesse momento. Não, Mene. A Cida não lhe abandona. Porque, ô, menina besta, bicho. Entregadinha com as colegas. Entregadinha, não tem mais nada. Tá pronta? Se eu tô pronta, eu nasci pra viver esse dia. O Conrado tá aí. A Isadora vai desmaiar. Vem na Cida brilhar desse jeito. E veio ajudar elas ao mesmo tempo, né? Porque vai comprar as coisas delas. Só como é artista famoso, ajuda a vender. Fica tranquila. A gente nem vai cobrar a publicidade. Só viemos fazer umas comprinhas mesmo. E eu faço questão de ser atendida pela dona da loja. Chama a segurança, mãe. A gente não precisa disso. Engano o seu, minha filha. Fiquem à vontade. Precisa, porque você sabe muito bem que você tá pobre. Oi, menina. Bem-vindas. Eu vou mostrar umas coisinhas à cara de você. Ótimo. De volta. Por aí. E aí, Isadora? Não vai me mostrar as novidades? É que eu tô montando um guarda-roupa novo, sabe? Mostra aquele vestido que parece com a blé, Isadora. É a cara da Cida. Ah, minha filha. A Isadora morre de fome, mas não atende a Cida. Não. Mostra você que também é empregada. Ô, Cida, se quiser eu posso te mostrar algumas coisas. Não, eu adoro. Qual o problema? Não vem aqui pra ajudar? Tá. Se eu fosse você, eu ia junto, Isadora. Pra não perder a venda e o marido. Deixa que eu mostro. Conrado, depois que a Cida ficou rica, tá todo, todo pro lado do ano. Sai daqui, Conrado. Falei pra você não ficar aqui, por favor. Vem aqui ajudar tua família a te colar uma grana e você tá me expulsando? Sai. Esse ficou muito bom pra você. É, Cida, tanto vestido bonito que eu vou escolher logo esse. Eu não gostei, não. Até que ficou bonzinho. O que adianta ter um vestido caro desse? Se você não souber escolher o melhor sapato. Mas pra isso serviu. Passar esses anos todos naquela casa. É, gente, eu não sei como é que você aguenta a Isadora esses anos todos, viu? Aprendi muito sobre moda. Agora me diz uma coisa, Isadora. De que adianta todo esse bom gosto? Se você não tem mais dinheiro pra comprar um vestido como esse aqui. Cuidado, viu? Conrado me largou quando descobriu que eu era pobre, lembra? Pois é, Cida, ele já tá de onde você porque agora você é rica. Então abre o rei também. Meninas, e aí? Tá chique de fina? Impressionante como essas empregadinhas fazem sucesso. Vê se são elas que dão o dinheiro delas pra elas. Impressionante fui eu ter deixado essa gata passar. Gostou? Eu tenho um igual a você dele. Odeio vocês, Isadora. Que tem a pena fina aí não combina. Sério que você adora que você aceita umas coisas dessas? Tá sem amor-prova mesmo. Esse vestido não foi remarcado. Eu vou levar assim mesmo. Ele não entrou na liquidação. Custa R$4.000. Quem não entendeu foi a senhora do nosso homem. Vou levar o vestido. Eu sei que é pra se vingar, mas R$4 no vestido, pelo amor de Deus. Você tava assim, Cida. Ficou linda. Um vestido de R$4.000 não vai... Quem pode, pode. Então eu vou tirar ali no provador. Olha que mesmo. Tem talento como vendedora, viu? Não, amigo. Presente. Cida, devagar, viu? Que dinheiro acaba. Não vai ser assim, não. Como assim? Peraí, tá maluco? Deixa eu fazer isso. Fez muito pela gente. Você merece. Cida, não vai ter nenhum agradinho pra mina. Pode, pode incluir. Vai parcelar, Maria Aparecida. Pode passar a vista mesmo. Você não precisa ser dinheiro não acaba não? Porque eu sou meio cego gastando a vista aí pra lá e pra cá. Jurei, vou abrir minha alma. Loja pega ratão, hein? A Ana, compramos quase a loja inteira. Mas tinha que vocês compraram. Tanta tranqueira cara. A gente tem que ter a cara das sarmentas tendo que atender a gente. Tá como cliente vivo. Não, tanto que vocês gastaram lá, elas ficaram ricas de novo, viu? Venha, por pouco a gente não passa um atestado de amadoras. Eu lamento, mas é que eu não posso deixar meu filho na mão. Quero deixar uma coisa clara aqui. Empreguete ou não, Patrick, vai estar sempre em primeiro lugar. A gente sabe, filho em primeiro lugar. Mas tem umas coisinhas bestas que você podia mandar o pai resolver, né? Essa discussão já nasceu velha. Não tem nem sentido. O importante é que a entrevista foi um sucesso. Gente, ó, contratempos acontecem. Hoje foi com a Penha, mas podia ser com qualquer uma de nós. Deu certo porque a Bárbara foi profissional hoje, gente? Imagina aí se você trabalhasse fechado e ter que sair toda hora que aconteceu alguma coisa. Não dá, né? Mas ela ficou passada, que eu vi. Porque isso não pode acontecer mais. Aí uma coisa tem que ficar bem clara aqui. Empreguete não é mais um hobby. Alô? Ai, meu Deus. Tá, tá bom. Tá tudo bem, Penha? Patrick, tá cheio de febre, tadinha. Olha, manda tua amiga ir lá olhar. O pai dele também, que tem que olhar, né? Enfim. Bom, tchau, gente. Você vai reconfigurar, meu... Eu queria ser jornalista. A minha realidade era ser empregada doméstica. Eu não tô acreditando, Conrado. O que foi? Lá em cima te esperando e você aqui, vindo a sida na TV. É a vida que você escolheu, Cris. Você não queria isso? Aí é um macho que você arrumou. Eu tava zapeando aí, aí caiu. Acreditável. A sida dando entrevista pra Bárbara Field. Inacreditável é você continuar assistindo isso na minha casa. Como assim, Brunessa? O que o sabendo sumiu? Tô falando, gente. Ela não esquece essa família de jeito nenhum. É foda. Me dá raiva às vezes. O povo lá caiu da cama, minha filha, com essa notícia. Mas a sua madrinha não me falou nada. O que será que tá acontecendo, Brunessa? Parece que o seu sarmento lá não pode ser mais advogado. Caçaram a carteira dele. Então é uma coisa séria. Sério, mulher. Bem feito pra ele, né? Não espero que você esteja com um pão, né? Tô pulando fora, né, colega? Galeria fechou. Humberto tá pagando meu salário. Agora que não vai dar mais pra eu trabalhar na galeria, não tem mais nada pra eu fazer lá. Brunessa, não faz isso, não. Vou esperar pelo menos eu tirar a madrinha de lá. Com você lá, eu tenho alguém olhando a madrinha. Eu não sei por que a Valda também não sai de lá, porque já tá velha. Não consegue nem trabalhar, coitada. Fica só reclamando. E daí? Tô abusando do meu lado, Brunessinha, gente boa. Eu sei. Você tá sendo ótima. Mas quando tiver um modelinho assim, seminovo... Vai se lembrar de mim, né, gata? Quem diria, hein? Que as duas vão virar amigas. Você acha que eu ia dar pra quem? Gente, eu tô chocada. Como vocês são lindas, pessoalmente. Ah, eu tô muito feliz. A gente tá muito feliz de encontrar você. Essa mulher é tão famosa. Vamos participar até do vídeo-show, hein? E é uma honra receber você e toda a equipe do vídeo-show aqui em casa, hein? Olá. Penha, não fique aflita com o que eu vou te falar, não. Só tô te ligando porque tu é a mãe. Fiquei nervosa. O que aconteceu com o Patrick? Gente, eu também não sei como é que ela conseguiram confiar de novo na socorro, velho. Sofri um acidentezinho. Alô? O que aconteceu? Ele passou mal? Socorro. Cai. Aconteceu alguma coisa? Algum problema? Alguma coisa com o Patrick. Eu não entendi direito. Parece que ele causa uma escorra. Eu não fico nervosa. Eu quero ver o meu... Mulher, é só mandar o pai lá ver e pronto. Vai resolver tudo. Tem equipe do vídeo-show? Isso aqui. A gente já pode se posicionar? Vamos. Vai demorar? Combinado com eles, se tudo der certo, uma hora e meia, duas no máximo. Posso ficar duas horas sem ver meu filho. Isso. Vou ligar pra envolver. É foda, gente. Sempre a Penha atrapalha o grupo. Você e a Penha já foram cozinheiros da Cheyenne, não é? Ah, já sei. E você, Zé? A Cheyenne não cozinha assim como ela. A Zé da um truque. Cozinha. Vou fazer a entrada. Tem o prato principal. Você quer foda com a gente se preocupar com o filho, mas se concentrar, tipo, se concentrar depois ela vai lavar o filho, o pai não tá aí, não, gente. Os tapioca, queijo farmacê. Você tá bom começar? Ah. Uma amiga ligou, a Patrícia tá ótima. Graças a Deus. Já a nossa participação no vídeo-show podia ter ficado melhor. Gente, pude voltar. Bem, a primeira tu deixou aqui, esperando a Bárbara Field. Então, obrigada, viu? Pelo jeito o grupo não vai pra frente muito tempo, não. Tu chegou atrasada na entrevista. Pois outro problema com o Patrícia atrapalha a nossa gravação do vídeo-show. Tá na hora de tu providenciar uma infraestrutura na tua casa. Não dá pra toda hora o problema de família atrapalhar as empreguetes. Meu filho vai estar sempre em primeiro lugar, Rosário. A gente sabe, Pei, mas imagina aí se você trabalha no fichado. Como é que tu ia faltar desse tanto? Menina, essa menina é uma! Te deu o melhor no ar, vai ficar ótimo. Não tem tanta certeza disso, não. Seja bem-vinda. Mas como é lindo e como é grande. Nossa, o teto. É que enfim, né, mulher? Agora é só esquecer seus argumentos e seguir a vida. Que bom que a senhora já viu. Gostou. Agora que é a minha dona da casa. Nem acredito que finalmente eu vou ter o meu cantinho. Ainda bem que eu tô voltando. Ai, gente, a Lana tá um bonzinho. E ele sempre ajuda a siga, né? Doido pra te contrair. Também, tô doido é que você volte. Pra eu começar uma nova vida. Deve ser o material que eu tô esperando. Beijo. Oi, eu tava... O que você tá fazendo aqui? Me disseram que você tava aqui. Pronto, gente. Quando eu acho que ela vai esquecer pelo menos um pouco, eles mesmo vêm atrás dela. Será que a gente pode conversar um pouco? Desculpa, eu não tô entendendo. O que você tá fazendo aqui? Você vai entender. Eu preciso muito falar com você. Tudo bem, pode entrar. Não, não precisa não, imagina. Olha, pra que receber ele, pelo amor de Deus? Manda ele embora. O senhor tá bem, doutor Sarmento? Soube que o senhor sumiu? Vou ficar bem, depois de conversar com você. Eu não tenho mais nada a ver com o senhor, nem com a sua família. Pois é, mulher. Então você não deveria nem ter recebido ele, né? Escuta primeiro. Depois você diz o que você quiser. Eu sumi esses dias, porque depois de tudo que aconteceu, eu precisei refletir sobre a minha vida. E eu vim aqui, abri meu coração pra você. Então é isso, gente. Vamos parar por aqui, onde o bichão aí veio atrás da Cida, né? Eu tenho certeza que ela vai escutar, porque ela é besta, gente. A Cida é tão inocente que eu fico estressada. Às vezes eu tô editando e fico com raiva, sabe? Tipo, porque é muita inocência. O Elano tenta abrir os olhos dela, ela não consegue, sabe? Enfim, até esses dias que ela tá de boa, né? Mas depois vocês vão ver aí no decorrer dos vídeos, porque tem que ter paciência pra aguentar a Cida hoje. É, mas é isso, gente, né? Vocês viram lá. Eu acho, no meu ver, que a Penha tá errada. Tipo, a outra lá tá certa. Imagina aí, se você trabalhasse fechado, seu filho levou uma topada. O pai não pode ir lá, gente? Só pode ser ela. Ela tem outra mulher que mora lá com ela também que poderia ir. Tipo, não dá pra você faltar sempre, né? Mesmo que você trabalhe por você mesma. Aí, tipo, às vezes umas coisas tão bestas e ela quer faltar. Aí, tipo, acaba atrapalhando, sabe? Porque querendo ou não, você fica levando toco, vai ficar com fome, olha que... Você é furona, não faz as coisas certas. A Cida tá lá na cozinha. Mas é isso, né, gente? Eu acho, no meu ver, eu acho que a Penha tá errada. Que, tipo, ela deveria não misturar profissional com familiar. Ela deveria, tipo, como ela tá rica, botar alguém pra cuidar desse menino. Uma babá, gente. Tanto dinheiro que eu me agastou com carro, com casa. Comprou... Ui, contratou uma babá? Eu tô estressada por causa da Cida. Eu tô gravando aqui a novela dela, gente. Eu tô gravando aí, me estressei. Porque, tipo, é muita inocência, velho. Mas é isso. Eu vou parar por aqui. Eu demorei a postar a história dela. Vocês viram aí. É porque tá meio puxado pra mim. Mas eu vou terminar a história da Clara. Aí eu vou focar mais nessa e na da Cristina. Eu vou postar tudo bonitinho. Depois eu vou postar do Giovanni. Mas eu não vou deixar nada sem postar, gente. Prometo. Então, tenha um pouquinho de paciência comigo. Assim que eu terminar a história da Clara, eu vou focar nessa também pra postar todos os dias. Tá bom? Então, é isso. Então, vocês já sabem, né? Deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E comenta aí embaixo o que vocês acham. Que a penha tá certa ou errada? Eu acho que tá errada. Não sei vocês, né? Cada um tem sua opinião. Então, eu espero a opinião de vocês aí embaixo. Então, é isso. Deixa seu like. Se inscreve no canal se não for inscrito. E ativa o sininho pra ficar por dentro de todos os vídeos. Pra receber vídeos meus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.